Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vamos fazer faxina na nossa casinha. Primeiramente, faz desculpa pra vocês por ter sumido, acho que foi o quê? Uns 20 dias, um mês que eu tô sumida. Postei um vídeo só e nada. Não sei o que tá acontecendo, eu achei que ia morrer porque apareceu uma bolinha aqui embaixo. Eu acho que isso fez eu ficar com vontade de não fazer nada. E eu fiquei meio assim, meio down, meio sei lá o quê. Ó, quem tá chamando aqui a atenção. Hum, eu fui de Nelson. É, então, trouxe vocês hoje pra esse novo recomeço, se Deus quiser, vai ser um recomeço, pra gente ir pra casa junto, né, gente? Só trago vocês pra coisa boa. Um dia a gente leva vocês pra viajar, mas no momento não tá tendo isso, então vai ser faxina mesmo. Bora lá. Vou cortar parecendo o cão chupando manga, viu? Meu rosto sem maquiagem é esse aqui, ó. Está detonado de espinha, tá vendo? E é isso, cabelos brancos, porque eu pintei aquela vez, lembra? E eu não gostei porque ficou avermelhado. Então eu vou deixar crescer, branco mesmo, me agrada ou não me agrada, mas o outro me agrada menos ainda. E vai ser assim a vida, vai fazer o quê? Então, mais um final do dia, o outro me agrada me arrumar. Ou não. Bora guardar prenda. Bom dia, meu amor, como vai? Como vai? Bom dia, meu amor, como vai? Como vai? Bom dia, meu amor, como vai o meu amor? Bom dia, meu amor, como vai? Ai, que lindeza você, meu Deus. É muito bonitinho. Olha, gente, olha. Olha aqui. Ai, que bonitinho. Faz 30 minutos que eu vim acordar a Brenda e estamos aqui, ó, todos deitados. Eu vou... O que foi, amor? Eu vou... Olha o sorriso, Frederico. Olha esse sorriso, meu Deus, gente linda. Olha esses dentinhos, dentinho lindos, dentinho lindos. Ai, nossa, eu dei uma patada no olho. Acho que eu vou dar banho nele antes de fazer as coisas, amor. Vou dar um banho nesse cachorro. Vamos lá, tomar um banho, meu cachorrinho. Eu gosto de secar aqui o dente dele pra ele ficar sorrindo. O dente aberto. Tcharam! Seis dias depois, estamos no banheiro. Troque de roupa. Por quê? Geralmente, eu dou banho nele já de carcinha pra eu tomar um banho depois. Só que, né? Não dá pra ficar em público, assim, de carcinha. Então, eu vim com o meu short super chique para mostrar o banho do Fred Nelson para vocês. E, consequentemente, meu banheiro. Não sei se vocês tinham visto meu banheiro, assim. Esse no banheiro. Frederico! Aí, como que a gente faz aqui em casa? Como a gente tem feito, na verdade. Eu dou banho nele. Aí, no final do banho dele, a Brenda chama a Brenda, ela vem com a toalha. É igual uma criança, sabe? Aí, pega ele com a toalha e seca ele. Enquanto eu dou banho. Porque eu não moro todinho. Vou buscar ele. Frederico! Fazer de sons, Frederico. De sons. Oi, pessoal! Que bom! Ai! Hum! É tanto beijo que eu dou... Essa cara feia. Vamos tomar banho. Não, deixa eu colocar um negócio aqui. Ai! Vem aí! Vem aí! Pronto! Tomei banho. Tomei banho, Frederico. Já faz um pouco mais de uma semana que eu tô tomando banho, tô lavando o cabelo só com shampoo. Por quê? Porque eu não tenho a minha capilar? Eu acho que não. É porque acabou o condicionador mesmo. E ó que shampoo e condicionador pra mim dura muito. Então, assim, faz uns 3, 4 meses que eu comprei esse kit shampoo e condicionador. Só que o shampoo é maior e o condicionador é aquele do Danismiele. Aí acabou, coloquei água, rendi, não sei o que. Acabou mesmo. Enfim. Foi no começo do mês. Então, faz 15 dias que eu estou sem shampoo. A gente tem condicionador, porque às vezes eu tô com shampoo. E vamos ficar sem até o final do mês. Por quê? Vou explicar pra vocês. A gente tá gastando muito no mercado. Muito mesmo. Mas, tipo assim, a gente comprava de tudo, sabe? Então, mas a gente tá gastando muito, 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 muito. E eu falei, vamos segurar as contas, né? Na verdade, a Abre falou antes e eu falei agora. Aí a gente resolveu que vamos até o final do mês sem comprar nada. Só realmente o que for essencial. Tipo assim, acabou a pasta de dente. Não tem como ficar sem pasta de dente. Então, a gente compra. Mas, o óleo acabou, a gente não vai comprar. Condicionador acabou, não vai comprar. Então, assim, essencial, como eu falo, é, tipo, não dá pra viver sem. O que dá pra viver sem, vamos ficar sem até o final do mês. E, no final do mês, a gente vai fazer uma compra do mês mesmo. E com uma meta de valor. Porque a gente vai economizar, dindinho. Então, aí eu trago pra vocês direitinho. Quem vai comprar, o que vai dar pra comprar, na verdade, né? E quanto tiver que gastar. E, ó, a gente tá vendo, isso vai ser 400, no máximo 500 reais, essa compra. Então, não vai poder ser muito enxonxuda. A gente vai comprar o básico. E, se der, sobrar um dinheiro, a gente compra a besteira, né? Mas, é isso, né, gente? É a família brasileira atual. E estou usando uma toalha de trabalho da Brenda. Por quê? Porque as nossas toalhas estão todas sujas. Nós temos dois pares de toalha. E estão todas sujas. Tá bom, tá ruim a situação, viu? A gente vai limpar essa casa, alvar essa roupa, essas coisas. Porque não tá fácil. Alexa, toca uma música. Enfim, arrumei a cama aqui, ó. É, foi só a cama mesmo. Aqui, ó. Arrumei a caminha. A sala está uma bagunça. A gente não tem sofá, então a gente senta nas cadeiras de praia. Fica parecendo mais bagunçada ainda. E, parece que a pressão abaixou. Eu tô sentindo bem mal aqui. A Jortudo está... Eu vou esquentar um pouquinho de cuscuz. Pra ver se fica melhor. Pra esperar... Pra esperar o almoço. E a Brenda, deixa eu mostrar pra vocês. Tá arrumando o varal. Que ele caiu, menina. A gente sabia que ele ia cair. Agora outra, mas ele caiu. Ó. Tá arrumando. Dá um oi, bem. Olá, galera. E essa barulhenta é a Jortrudes, viu? Aqui, ó. A Gegê. Aí, o que acontece? A gente reaproveitou os furos que já existiam. Porém, é... Tava saindo, né, vida? Ela tá tentando arrumar agora o nosso varal. Pra gente estender nossas roupinhas. A Brenda tá brava. A Brenda tá brava por quê? Porque eu emprestei a furadeira. Só que... Hoje é dia... Faz um mês e meio que a gente tá nessa casa. Faz pelo menos um mês que a gente tá pra instalar as coisas. E a gente não instalou. No dia que eu empresto a furadeira... Eu disse na quarta-feira. A gente... Ela decide o que quer usar. E eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Tanto que eu demorei pra emprestar. Porque eu falei. Deixa a gente fazer as coisas. Qual foi a história direito? Qual foi a história direito? Tá brava. Agora eu vou mostrar a nossa geladeira. Resto de arroz e de feijão. Resto de aki-soba. Bebidas. Fim. Tá desse jeito a nossa geladeira. E a gente tem a cuti, porque a mulher trouxe. Eu tava esperando a Gertrudes parte pelo barulho, né? Aí logo que a Gertrudes parou, a Brenda começou. Afaste. E mostrou pra vocês. Eu nem sei se eu mostrei. Meu arroz tá quebrado. Eu mostrei sim. No vídeo do Hagatsu, eu mostrei. Ele quebrou, nossa, faz tempo já. Foi dia 20 e poucos do mês passado. E eu arrumei aí? Não arrumei. Eu fiz um mês que tá quebrado. Ih, que feio, né? Que feio falar isso. Enfim, fiz um... Fiz um cuscuz. Na verdade, eu só esquandei, né? Cuscuz com leite e sal. Como vocês comem aí? Na cidade de vocês. Pra ver se eu fico melhor. Menina, eu tô cheirosa em algum lugar. Pra o amor da vida, Brenda. É brincadeira, viu? Ó. Isso aqui é o amor da vida, ó. Parafusadeira. E cadê o Fred Nelcio limpinho? Cadê o meu filho? Ai, faz da pessoal. Ai, oi, pessoal. Mostra o dentinho. A menina que me ajuda tá ali, ó. Estendendo roupa. Menina. Ô, menina que me ajuda. Ela tá concentrada. Ô, menina que me ajuda. Você tá usando o meu tiara? Olha que pilantrinha. Ela tá usando a minha tiarinha agora, gente. Sem vergonha. Olha pra cá, sem vergonha. Olha pra cá. Eu vou ir te morder, se você não olhar pra cá. Tô indo. Vou te morder. Vou te morder. Ó como tá bonito meu óculos. Tá bem retinho, né? Eu te morder. Olha como tá bonitinha a cozinha, gente. Ó. Decoração, pai, farol. Vocês gostaram? Tá difícil, hein? Nossa, gente. O que aconteceu com esse banco aqui? O que é, mãe? De vida. Do teto, amor. Por que você tá brigando comigo, amor? Jesus. Ó como tá a cozinha. E eu preciso cuidar das minhas plantas hoje. Vamos cuidar das plantas. Aqui, ó. Não terminei a lúcia. Por quê? Porque a gente precisa fazer almoço. Já são, tipo, quase três da tarde. E a gente não almoçou. Então, a gente vai descer e vai comprar batata. Que a Bênia vai fazer batata gratinada. E pasta de dente, que acabou. Porque pasta de dente não tem como ficar sem, né, gente? Mas é a única coisa que a gente comprou. Vai comprar. Vou mostrar pra vocês, ó. Óleo, batata, leite umedecido, condicionador, ovo, açúcar, chá, leite moço, sucrilhos. Tem um monte de coisa que não tem mais. Leite, tem só um. Enfim. Mas a gente vai comprar quando? Final do mês. Então, a gente vai esperar. E assim seguimos. Estamos vendo as ladeiras esvaziando, o armário esvaziando. Mas é o normal, né? Acho que toda a família brasileira passa por esse processo aí do armário esvaziar. E, enfim. Agora a gente vai descer lá. Vou aproveitar. Já vou levar o Frederico a passear também. E é isso. Bora lá. Ó como está. Eu limpei a mesa, né? E ali, aquela é a remessa de louça que tá limpa. Aí aqui tá sujo, sujo. E o varal está instalado e a roupa escura já está estendida. E já tem coisa lavando aqui, ó. Certo. Bora lá. Olha como tá bagunçado o resto da casa. A cama tá arrumadinha. A Breta tá se arrumando. Breta. Cadê a Brenda? Cadê a Brenda? Cadê sua mãe? Cadê? Ai, tia lindinha. Ai, meu Deus. Vai ficar mais linda. Ó, o Frederico Nelso tá cheirando todos os matinhos que der. Tá na casa do Vitória dele. Ó o desespero. Eu vou cafucar. Ah, agora? Deixa eu te mostrar pra vocês. Agora? Eita. A gente vai no mercado levar vocês pra acompanhar. A Brenda tá filmando, gente. Olha que orgulho dessa mulher. Ele fala que ela não gosta de mim. Ela gosta sim. Né, meu amor? É o pior comentário que eles poderiam fazer. Eu amo. É minha mulher. Ela fala que eu faço de mim. Não fala comigo, não. E é isso. Bora. Bora, amor. Cheguemos do mercado. Estou orgulhosa da gente. Porque a gente foi buscar batata e pasta de dente. O que a gente trouxe? Batata e pasta de dente. Quase veio um bisco. Quase veio um bisco. Eu tava pensando em pedir um Nescau também. Mas, enfim. Não tem Nescau? Nescau cereal. Ah, eu ouvi os valores. Pra eu ficar radical. Enfim. Compramos. Vamos fazer nosso almoço. Eu vou terminar na verdade a louça. Enquanto a Brenda projeta. Enquanto a Brenda arruma o almoço. Deixar aqui, porque ela voando pra vocês... Ui, pra vocês verem. Ui, pra vocês verem. Nosso almocinho no final da tarde já, ó. O sol. Quase noite já, gente. Quase noite já, tá vendo? Suco. É o que? Maracujá? Maracujá. Maracujá. Batata gratinada. Sobrecoxa. Que é o mais barato que tem. E arroz feijão requentado. Mas tava tirando... Tava tirando férias já essa sobrecoxa. Tá bom, que faz tempo. Enfim, almoçamos. Tava gostoso demais. E agora, a gente se instalou... Ah, eu ia mostrar o pulo. Instalamos a lâmpada. O que? Alexa. Não tava colocado, né? Deixa eu... Deixa eu logar. Calma aí. Aí, a questão agora é que... A gente colocou a lâmpada lá na... Alexa. Eu acho que não é a lâmpada certa. E eu não sei onde a lâmpada certa foi parar. Aí, lascou-se, né? Agora, a questão é... Eu acho que deve estar numa caixinha que não é da Alexa. A lâmpada certa. Porém, cadê essa caixinha? Não sei. Imagina se a gente deixou de presente pro turquilino. Cem reais de lâmpada. Uma lâmpada custa cem reais, gente. Vamos procurar aqui. Calma aí. Enfim, achamos. Eu estava igual uma doida tentando... É... Instalar essa lâmpada. Só que ela é uma lâmpada normal, né? Esses nove reais no mercado. Não ia conseguir. Agora, ó... A trepa-trepa vai subir. A questão é... Quando eu tiro esse paflon, é gesso aqui em cima. Então, parece que vai cair a casa. Olha como ela tirou bem. Aprendeu. Aprendeu? Apagou isso, né? Tá. Por quê? Tá com medo? Tá com medinho? Ó, medrozinha. Aí, ó. A gente querendo que a lâmpada de nove reais falasse com a Alexa. Estava querendo mesmo. Me dê. Eita. Estava até quente, nossa. Que lâmpada quente. É agora, hein, gente? Aí, ó. Ê, Alexa. Começa a piscar quando é Alexa. Falam pra fazer isso aqui algumas vezes. Vamos lá pra outra, né? Vamos. Aí, ó. Tup, 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 tup. Tup, tup, tup. Quando é Alexa, ela começa a piscar. Por quê? Precisa configurar a aula, né? Então, ela começa a... Tup, 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 tup. E vamos fazer um... A gente vai ver se essa aqui é a lâmpada queimada ou se não funciona mesmo. Tá vendo? Aqui é o corredor de casa, porta de entrada, corredor. O que foi? Vou apontar. Não, então. Mas tira o paflon e desenrosca, enrosca, sei lá, sabe? Aí, aqui é o banheiro. Aí, aqui na frente, a gente quer colocar um espelho grande. Aí, que interessante se essa lâmpada funcionar, né? Vamos ver. Então, teoricamente, a lâmpada tá funcionando. É só arrumar o contato. Oi, calma, ajuda? Aí, enquanto a Bre tá arrumando aquilo ali, eu vou configurar a Alexa aqui. Vou mostrar pra vocês. Pronto, e já está tudo configurado. Alexa, apaga a luz. Desculpa. Alexa, acende a luz. Tudo bem. Alexa, acende a luz. Tudo bem. Alexa, luz vermelha. Tudo bem. Eita, agora tá certo, Frederico. Agora é a hora da verdade. É. Não. Eu troquei de lugar, que eu só tô vendo. Você acha que a luz não tá funcionando, não? Põe aqui a outra. Cadê? Calma aí, deixa eu apagar. Vamos ver. Ok, é eletricista, entendeu? Aqui, calma, esse boy. Esse pode ser elétrica, alvenaria e pintura, entendeu? Caralho. Aconteceu. Tem esperança? Aí. Então a lâmpada tá ruim. O que é que ela lá? É, deixa ela ir. Tira ela, vida. Não, deixa ela ir. Se a gente quiser mais, a gente pode colocar duas luzes. Se a gente quiser o quê? Fique mais claro. Não precisa dar mais claro que isso, não? Oxe. Na sala. Ah, na sala? É. Na sala, sim. Mas aqui, ó, ficou show. O espelhão ali, ó. Vai ficar ótimo. Ficou no nosso site. Agora vamos conseguir... Estamos já arrumando todas as lâmpadas da casa. O paflon dali, ó, tava soltinho. Ele caiu um dia desses. Aí, ó, tá com a lâmpada, só que tá sem o paflon. Deixa eu pegar. Eu pego aqui, ó, como ele é. Né? É uma cuiazinha, ó. Vamos lá. E dá... Eita. Dá um charme esse paflonzinho, ó. Eu acho que tinha que ser branca. Meu Deus. Oi, Frederico. Bora. A Brenda falou que terminou. A pia, pá, eu falei pra terminar meu vídeo. Ó, a pia limpinha, graças a Deus. A área de serviço. Ó, uma bolinha que susto. A área de serviço também tá limpinha. E... Que é isso, Frederico limpinho também. Agora, o que a gente precisa? Não aspirou a casa não, né, vida? Aspirou a casa? Não, né? A cozinha só. A gente precisa dar uma geral aqui na casa. Talvez não. Eu estou com vontade de assistir TV. Eu tenho um problema. Preguiço, nome. Estou com vontade de assistir TV. Então, a cama tá arrumada. A cozinha tá limpa. Vou me sentar. E vou assistir Smallville. Né, amor? É o nome da série? Não. Super choque. Não. Superman é o nome da série. Até hoje... Hã? Superman é o nome disso. Até hoje eu tava achando que o nome da série era Smallville. E eu falei pra minha luna, eu tô assistindo Smallville. Ela falou, ai, é, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, não. É o novo Smallville. Não é esse Smallville. É o novo. Ai, a Brenda me falou que não é o Smallville. Que é Superman e Lois. Que a gente tá assistindo HBO. E vocês? Estão encrencados de dívidas por conta de streaming? Porque a gente tá. Eu tô pensando em cancelar as Netflix, porque a Netflix tá muito cara. E... E é isso, entendeu? Vai rover. Ai, queria que eu me dê um negocinho doce. Um açaí. Nada com a uma açaí já não resolvesse. Eu precisava levar mais plantas. Ai, deixa eu mostrar pra vocês um negócio. Ó. Essa orquídea aqui, ó. Tá começando a criar brotinho pra florescer. Ó que lindeza. Ai, gente. Eu sou uma senhora das plantas, né? Tô amando. Não consegui filmar pra vocês antes, porque a Brenda tava usando o meu celular. Porque agora a gente consegue ligar e desligar a televisão. Só falando com a Alexa também. Conseguimos. Conseguimos não. A Brenda conseguiu. E eu estou arrumando as plantinhas. Vou mostrar pra vocês. Aqui na área de serviço, eu arrumei essas aqui, ó. Vendo? Essas quatro. Aí eu preciso comprar vasinho pra colocar essas três aqui. Aí vai ficar com vasinhos aqui. E... Deixa eu ver o que mais. Ó. Aqui tá a zona, né? Que eu tô arrumando. Isso aqui é tudo brotinho. Que eu não fiz brotinho. Mas foi fazendo com folha caída. Isso aqui eu preciso arrumar. E aqui está o berçáriozinho, ó. Eita, Maria. Ó. Algumas suculentas. Isso aqui eu cortei. Aí tá com canela pra cicatrizar. E aqui, ó. São jiboias. Que eu fiz mudinha. Aí... Ali... Estão minhas orquídeas. Eu tinha mais orquídea. Por quê? Eu comprei orquídea pro estúdio. Aí quando as flores caem, eu trago pra casa, né? Só que aí sempre que eu recebo visita, eu dou plantinha pras visitas. Pra elas levarem pra casa. Aí minhas orquídeas... Mesmo só com folhagem, né? Eu dei pra minha mãe, pra minha tia, pra minha amiga. Eu dei algumas. E fiquei só com duas aqui em casa. E tem duas no estúdio. Aí aqui de casa tá florescendo uma. E a outra eu coloquei no vasinho também. Troquei. Aquele vasinho de barro não tava. Tava no vaso branco. Coloquei no vaso de barro. E também fiz isso aqui, ó. Replantei essa suculenta. Essa aqui já tava aqui. Enfim, falta fazer mais algumas coisinhas. Vou mostrar pra vocês. Ó, parece uma arvorezinha, ó. Esses vasinhos foi minha vizinha que deu. Minha antiga vizinha. As plantinhas ali, que eu coloquei todas ali. Aí tem o cacto maior. Aí, abri jogando guitar hero. Cadê? Cadê? Oxi. Alex, acenda. Desculpa. Aqui, ó. É nossa salambaia. Aqui, a plantinha de pote. Que eu não sei o que eu vou fazer com ela. Porque ela tá crescendo muito, tá vendo? E ela já invadiu já o topo. Mais plantinha de pote. Ah, tem umas plantinhas aqui também. Na... Aqui na janela de casa. Quer ver? Aqui, ó. Aí eu coloquei plantinhas também no murinho. Aqui. Enfim. E ó, porque eu dei muita planta. Dei muita planta pra todo mundo que ia me visitar. Ai, tem mais essa aqui, ó. São plantas que precisam de pouca água. Aí eu até me esqueço. Alex, apaga a luz. Chique, né, bem? E é isso. Agora eu vou terminar de arrumar minhas plantinhas. Queria fazer um negócio de comer gostoso. Não sei, vou ver. Eu tenho 15 reais na conta. A empresária de vocês aí, ó. Nós pedimos donut, que a Brita tá com vontade de comer. E a gente pediu. A gente tá economizando, a gente tá economizando. Então, vocês vão comprar as coisas no mercado? Tamo. Mas, né, gente? A gente tá economizando em uma parte, não em tudo. E a gente pediu donut, mas a gente não pediu muito. A gente pediu só três. Pra gente matar as vombriga. E eu preciso finalizar essa pia que tá horrorosa. A veranda limpou, deixou zerada. E eu deixei ela assim. Então, eu vou terminar agora. Vou deixar vocês ali pra me acompanhar. Pronto. Terminamos a cozinha. Eu ia aproveitar que ela parou a música, mas não parou a música. Então, enfim, aproveitando que a Brinda parou a música. Meu Deus do céu, vamos correr aqui. Terminei a pia. De novo, está limpa. Terminei as plantinhas. E eu preciso comprar mais vaso, na verdade. Que a minha intenção é colocar todos esses vasinhos de barro assim, sabe? Mas não tem o suficiente. E também é caro, né, menina? Eu não achei um lugar que seja barato esses vasinhos. Porque eu paguei nove reais cada vaso. Só pude comprar três. Porque é todo o dinheiro que eu tinha. E o donut está chegando. Eu vou mostrar o donut pra vocês. Eu vou assistir série. Eu vou assistir Smallville ou alguma outra série. E como é donut, meu cabelo está meio buchado, assim. Porque eu estou sem condicionador, né? Como eu falei pra vocês. E ó, ó. Que vida mansa. Mais mansa que isso aqui, ó. Tem não. Enfim, chegaram nossos donuts. Vou abrir pra mostrar pra vocês como eles estão, ó. Que bonitinha a caixinha. Achei bem bonitinha. Tô tentando remontar aqui, ó. Porque o entregador trouxe todo revirado dentro do maleiro, assim, ó. Aí veio todo machucado. Mas, enfim. Tô tentando remontar aqui o donut, né, em si. Vou dar uma requentadinha e ver se fica bom. Acho que bom pra ficar, né? Só puxa. Pagar 10 conto ou 13 conto pra um donut pra vir desse jeito. Puxado. Enfim, galera. Vou me despedir aqui. Esse vídeo. Muito obrigada por faz um vídeo. Espero que tenham gostado do nosso dia. Esse domingo. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo pra chegar em muitos e muitos inscritos. Até o próximo vídeo. Beijo.